O Vitória também apresentou um novo jogador para reforçar o time no Baianão. O meio campo Tartá chegou por empréstimo e vai ficar até o fim do ano no Rubro Negro. Ele foi revelado no Fluminense no Rio de Janeiro, depois passou pelo Atlético Paranaense e Kashima Antlers do Japão.